Bom, agora sim estão sendo avaliados. Grupo da Jusafira. Aqui na Cidade das Artes, a gente, na Marcha Cultural, coloca os alunos antigos com os novos alunos, com aqueles alunos que estão aqui há algum tempo, porque eles precisam voltar juntos. Tá bom? Então, com vocês agora, o grupo da Jusafira. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL